Veja bem, é a maior festa da nossa cidade, um aglomerado de pessoas bastante grande e somando a isso tem o verão, tem o excesso de temperatura, tem um pouquinho também do excesso de álcool e tudo mais. Então é uma série de fatores que está predisposto a dar qualquer tipo de problema. Então nós, enquanto Secretaria da Saúde, a gente organizou uma estrutura bastante ampla. Nós contamos hoje no Parque de Rodeio com uma estrutura médica 24 horas por dia, onde nós temos duas ambulâncias de plantão. Por que duas? Porque o Rodeio não pode parar. Se uma das ambulâncias tiver que fazer um transporte até o hospital, a outra tem que ficar de sobreaviso, porque se não tiver nenhuma ambulância no Parque de Rodeio, o evento tem que parar. Então nós temos duas ambulâncias, temos médico 24 horas, enfermeira e técnica de enfermagem. Ali nós temos uma mini estrutura preparada para fazer um soro, uma medicação de urgência, pequenas suturas e se necessário encaminhar para o Centro Maior, o Hospital de Lagoa Vermelha no caso. Nós montamos também uma estrutura da Vigilância Sanitária, que está visitando todos os comércios daqui do Rodeio para que a gente possa garantir à nossa população que estão consumindo alimentos saudáveis e que não venha dar nenhum problema posterior.